Oi, gente! Onde estamos? Na flecha, importados. Seis e meia da manhã, né? Seis e quarta. Bem cedo, a gente vai ficar com a carinha assim, gostadinha. Mas a gente veio trazer novidades, como sempre, aqui sempre tem novidades. Sempre tem coisas legais pra gente mostrar. A gente vai mostrar algumas coisas que sempre tem muito mais, tá? A gente vai falar desse desodorante que muita gente conhece, que é o Old Spice. Ele tá com preço muito bom. A gente vai colocar o comparativo de preço, pra você ter uma noção da diferença. Ele tá aqui por 2 dólares. Aproximadamente 8 reais. Então a gente sabe que no Brasil ele é bem mais caro. Tá mais ou menos 10 a 12. 12 reais por aí, então vale a pena. Tem um monte de cheirinhos diferentes. Mostrar aqui todos, né? Tá vendo? Muitas opções. A gente tem o Speed Stick, que são os desodorantes masculinos. Esse daqui, gente, eu acho que é difícil você encontrar no Brasil, porque eu, na verdade, nunca nem vi. Mas pode ser que alguma farmácia tenha. Só que o preço aqui, né? 3 dólares, gente. Você não vai encontrar por esse preço. Até porque é difícil de encontrar dele. Pra ficar fácil, a gente tá... A cotação aí tá algo em torno de 4 ou 4 reais, tá? 4 reais, mais ou menos isso. É só multiplicar por 4 o valor em dólar. A gente não gosta de ficar passando o valor em real, porque como o dólar... Tem a variação do dólar, mas... Pô, aí chega na loja, pô, a gente viu por tanto, as pessoas acabam confundindo, né? E o que que tem mais aí? A gente tem esse aqui, ó, o Speed Stick, que é o Clinical. Que ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais concentrado pra quem tem um suor mais forte. Uma sudorese mais intensa. E aí é aconselhável esse daqui. Esse daqui é o spray. E tem em bastão também. E esse daqui é bastão também? Esse aí também. Então, e esse aqui é bastão também. Mas esses daqui são os dois da linha Clínica. O preço tá aparecendo aí em dólar, tá, pessoal? 3,50. Esse daqui é 4 o spray e 5 o bastão. E aí, pra linha feminina, que é o Lady Speed Stick, a gente também tem esse mais específico, né? Mais especial, que é o Clinical, que tem também bastão. E o spray, né? Que é o aerosol. O precinho também, ó, 5 dólares. E esse aqui também é 4, né? 4. Então, até pra quem, de repente, ou sua bastante ou vai praticar algum tipo de esporte, quer tá mais protegido, esse daqui, ele é mais eficiente pra isso. E ó, lembrando, gente, que a gente for colocar o comparativo de preço, vocês vão ver que aqui tá valendo muito a pena você... É interessante que esse daqui não conseguiu encontrar, em pesquisas, não conseguimos encontrar esse... Além de tudo. ...esse aqui no Brasil, né? Então, acaba sendo uma exclusividade. Se você tá querendo trazer um produto desse, né? Você não vai ter facilidade de encontrar no Brasil. Exatamente. Esse daqui já encontramos, né? Em alguma... É, mas assim... É possível, a gente vai falar os preços aí, comparando. Ele tá na faixa de 3 dólares. 12 reais. E aí, o preço realmente é o diferencial. Sem contar que também tem várias opções também, que nem sempre a gente encontra. E esse é o bastão. Esse é o rolom. E esse daqui é da linha masculina, o Speed Stick. Esse é o rolom. Só um detalhe, que esse daqui, nas pesquisas no Brasil, tá variando aí na faixa de 25 reais, não é isso? Esse daqui, 5 benefícios, 5 por 1. 3 dólares. Isso dura, gente. É muito legal. Aí a gente tem o gel também, ó. Tá 4 dólares. 3 fregues. Eu vou levar um desse pra poder até experimentar. E esse daqui é o... Esse é bastão. É bastão também. E esse também tá... São masculinos esses, tá, gente? Esse tá 3 dólares, pessoal. Esses em gel aqui são masculinos. Então, no caso aqui, são masculinos esses aqui, né? A diferença desse pra esse, pra eu poder escolher, no caso... É só uma questão de preferência de ser o sequinho, que é o bastão, ou o gel. Ou o gel, só isso, né? É, mas o gel também deixa um toquezinho bem seco, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito. E se você, que é mulher, mas gosta daquela fragrância mais masculina, eu aconselho também, gente, porque eu adoro gel. Pra mim, é o meu preferido. Eu gosto muito. É, porque sempre tem aquela marca que sempre que a gente gosta muito, né, amor? Que é o Secret aqui, né? Esse gel a gente gosta. É, isso que a gente gosta muito. Porque a gente sempre que viaja... O legal daqui é que são cheirinhos diferentes do que a gente encontra. A gente já até mostrou em outros vídeos, mas como a gente está aqui no setor, a gente pode mostrar não só as novidades, né? Que a gente mostrou no começo do vídeo. E a gente tem uma variedade grande, na verdade, de desodorantes, né? Então, de todas as marcas, com preços variados. O preço é sempre muito bom. Você vê aqui, ó, o nível é 1,80. Isso vai dar mais ou menos uns 7 reais. No Brasil, você sempre vai comprar, às vezes, um desse aí custa 12 reais, pessoal. Às vezes, tem uma promoção que uma farmácia faz ou outra, que aí cada um sai a 8 reais. Ou seja, ainda sai mais caro do que tá aqui. E aí você tem, ó, uma variedade incrível aí de produtos e marcas aqui, né? Pera aí, deixa eu dar uma... Rapaz, a minha cara tá inchada. Parece que eu tomei um porre ontem, né? É possível. Então, pessoal, a gente tá aqui na Flash, né? Mostrou algumas novidades, achei bacanas. Eu vou levar esse aqui. Cadê o que eu vou levar? Pra experimentar, pra ver. Porque ele tá com preço um pouco melhor que o Secret. Então, é novidade, ainda por cima. E se for igual, dá 3 dólares de diferença. Mas eu continuo apaixonado pelo gel da Secret, que eu transpiro muito. Então, pra mim, é um problema usar aerosol. Sempre dá problema, né, amor? E eu trabalho numa escola muito quente. Vocês não têm noção. Não tem ar-condicionado. Na Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro, É muito calor, não tem ar-condicionado. Ventilador muito mal. O sol bate direto. Então, eu preciso estar sempre bem protegido. É, e você passa de manhã, gente, de noite. Você tá com cheirinho. Você tá com a pele sequinha. É muito igual. Então, ó, chegando aqui, lembra de falar que foi a indicação do canal, né? Fala pro pessoal pra saber que vocês estão vindo aqui por indicação da gente. Adquire meu guia. Os grupos de WhatsApp estão aqui embaixo. Vou deixar aqui na descrição os contatos da Flash Importado, Instagram, WhatsApp, site. Tudo aqui. Tudo que você quiser saber tem tudo lá no site. Gente, não esquece que eu tô com uma turma de importação. O curso tá aberto ainda. Segunda turma. Tá por apenas R$99,00. São cinco aulas, tá? Na descrição tem meu WhatsApp com mais detalhes. Eu acho que é isso, né, amor? Mais algum detalhe? Isso aí. Vem aqui, gente. Pra você ficar doida sempre. Quando eu sempre fico, entendeu? É, eu sempre saio daqui gastando muito dinheiro. Eu saio correndo aqui sempre. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.